Uma ferramenta online para facilitar a vida do trabalhador e do empregador é o FGTS Digital, que foi lançado pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta terça-feira. A nova forma de recolhimento do FGTS vai utilizar a base de dados do E-Social e entra em funcionamento nesta sexta-feira, 1º de março. Entre as novidades está o uso do PIX para o pagamento do FGTS. A expectativa é que 4,5 milhões de empregadores e mais de 50 milhões de trabalhadores sejam atendidos pela nova plataforma, o FGTS Digital. A partir de 1º de março, todo recolhimento mensal e recisório do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço deverá ser feito pelo FGTS Digital. A nova plataforma vai aproveitar as informações de remuneração declaradas no E-Social. Os empregadores vão ter a ser ainda a obtenção do cálculo de indenizações compensatórias, extratos detalhados por trabalhador ou resumos consolidados por empregador, além da possibilidade de solicitar estornos e parcelamentos. Outra mudança é o uso do CPF como identificador único do trabalhador, substituindo o uso do PIS, evitando casos como o do trabalhador que possui mais de um número PIS. O FGTS Digital também vai trazer redução de custos operacionais e ganho de tempo para os empregadores, estimado em 34 horas mensais. Ele traz economia para as empresas, economia de horas trabalhadas, em torno disso. Estamos falando muitas vezes de custo Brasil, isso aqui é uma resposta, né, Mourinho, de como nós devemos trabalhar essa lógica do custo Brasil a partir da eficiência, como melhorar a eficiência da gestão pública, do privado, dos negócios, de forma a olhar para o nosso país. O PIS será o método exclusivo de pagamento do FGTS Digital, com vantagens como evitar o recolhimento de débitos já quitados e de guias vencidas, fim de pagamentos duplicados, além da redução de custos com tarifas bancárias, e maior rapidez na arrecadação e no depósito nas contas dos trabalhadores. Ver uma solução que racionaliza a vida, né, tanto no aspecto da arrecadação, quanto na melhoria da prestação de serviço, eu acho que é fundamental mais esse lançamento.